E hoje eu vou ensinar pra você como abrir uma conta na Nubank e ter o cartão de crédito e a Nuconta Investir em coçar é só começar Então aqui eu recebi o convite do meu amigo Rodolfo Rodrigues Mandar um abraço Rodolfão aqui também e pra namorada do Carlão Muito obrigado Então aqui eu recebi o convite da Nuconta Que tá aqui, ó, vocês estão vendo aí na tela E vamos lá Eu vou escrever aqui os dados secretos e vocês não olhem por favor, tudo bem? Vou colocar aqui, ó Então o meu foi pra esse aqui que é a lista de espera Então depois eu vou gravar novamente, vendo se deu certo ou não E aí explicando como funcionou todo o processo da Nubank Nuconts Porque aqui também na parte de análise do cartão Que é pra vocês verem o porquê às vezes não dá pra gente ter um Nubank, por exemplo E Next, enfim, todos esses aí, ó Então por que eles fazem análise? Pra garantir que não vai ter inadimplência e nem fraude Agora eu entendi! Então mesmo que a dívida seja a sua, no seu nome, já o seu nome e tudo mais A Nubank deixa a receber, assim como todos os outros cartões também E como eles fazem pra fazer análise? Eles falam aqui Tudo começa quando você se inscreve e envia seus dados pra gente Beleza! Beleza! Então nome, CPF E eles coletam dados, segundo eles, de diversas fontes do mercado E são milhares relacionadas ao seu crédito Como é que você tá no mercado aí, meu jovem? E aí também tá falando aqui Mas isso eu não sei o quanto é verdade Se tem alguém que te indica Ele tá... Diz a lenda que aí tem uma análise diferente Mas eu não sei disso não Isso aí é... Mentira! É mais provável que eles vão analisar seu crédito que pela sua amizade Porque sua amizade não vai pagar a sua conta, não é verdade? Crédito ou débito? É... Crédito E aí eles juntam, né? Todo mundo e tem a classificação em três grupinhos aqui Parece um jogo de tetris Então, se você tem aqui isso aqui só Você já tá, né? Meu Deus, tá lascadaço Então o verde é que se encaixa perfeitamente Recebe até em uma semana aí Todo Nubank, todo cartão bonitinho O outro aqui, ele fala Você fica na espera ali? Talvez você mereça receber ou não Aí o vermelho Meu irmão, é vermelho? Não tem jeito não E aí de seis em seis meses você pode pedir uma nova análise Eu acho que eles avaliam muito o score E eles falam milhares de fontes ali Mas eu acho que é muito difícil Então aqui nesse grupo Só de seis em seis meses você vai poder pedir de volta Então é isso aí Depois eu volto mostrando como foi aí o resultado do eu E aí eu recebi aqui agora, olha lá O Nubank Então ó, falta pouco, não sei o que Pra você ser um nu Meu Deus, sair da terra E eu nem posso ficar nu porque eu sou japonês Tá falando o pedido Foi aprovado, meu Deus Olha lá, gente Nossa, foi aprovado muito rápido Foi na hora Então olá, Denis Eu Depois de olhar com todo o cuidado O pedido É, gostaríamos de te convidar Pra se juntar a nós E te abraçar Liberdade Nossa, meu Deus Já tá me dando um abraço até aqui, ó E pra finalizar o pedido Do seu cartão A gente tem que fazer alguns passos Vamos lá Eu vou primeiro baixar aqui, ó No Google Store No Play Store, na verdade Não é Google Store E não sei porque o Google Store não se chama Google Store Já que o Apple Store Chama Apple Store É o quê? Ficaria instalar aqui, né Vamos ver Primeiro se vai ter espaço também pra receber, né Meu Deus Vamos ver aqui Nuconta, hein, meu Jó Vou ter uma Nuconta pra passar pra vocês aí Porque eu nunca tinha tentado, na verdade Fazer Nuconta Não sei o motivo também E na verdade A Nuconta é uma grande revolução Que tem surgido aí Eu vou contar também No decorrer desse vídeo Como funciona aí Pera aí Vou colocar aqui em abrir agora, ó Pra gente chegar Olha o Bic O Bic Meu Deus Já tem um convite aqui, ó Vou colocar aqui Já tem um convite E qual que é o código do meu convite Vou colocar aqui pra vocês O código do meu convite é esse aqui, ó Copiar Brau Volto aqui, gol, sai fora Vou tradutor Não sei por que tá aqui Vamos lá e colocar colar Aí eu coloco o feito Olha lá Oi Já foi Já foi Meu Deus Como é rápido, meu Agora eu vou começar o meu cadastro aqui, ó Vamos lá Vou colocar o meu CPF Rapidinho pra você ver aí Que o negócio é ao vivo Quem sabe faz ao vivo o meu Ô louco, bicho Digitei aqui Vou colocar uma senha aqui Malandra Meu Deus Isso aqui É... Tá aqui, ó Vamos voltar pro cadastro aqui Que eu fui interrompido aqui, na verdade Vamos lá rapidinho aqui, ó Vamos lá Denis Minhabara Sua conta está criada E agora vamos continuar com o cartão Nossa, Jesus Vamos lá Olha lá Falando Falando Vamos lá Não posso chamar Denis Minhabara mesmo Está perguntando Vencemendo a minha fatura Vou colocar no dia 16 É um bom dia Hum, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vral Pra confirmar Ele está pedindo senha duas vezes Agora a gente vai precisar saber onde você mora Na verdade Vai ter O CPF de entrega do cartão Eu vou precisar ter outro recurso O que eu não sei De qual o CEP Onde vai ser entregue o cartão Você é um animal realmente Vou colocar o CEP aqui Onde eu vou querer receber o cartão 021 Feito Trudão Acertou o endereço aqui Paulo Nossa, é muito inteligente esse negócio Né, velho? Sabe tudo Meu Deus Vamos lá Data de nascimento Por favor, não olhem Vral Vou colocar aqui Não precisa botar 011 Mas é 11 No RGOK SSP Tem um CESP Tem outros órgãos emissores Você acredita que tem os emissores? Vamos lá No estado é São Paulo Então é SP E agora Preciso de foto, documento Vamos lá Vamos lá Espera aí Vamos lá Eu vou pegar aqui MENCNH Não tem um minutinho só aí Tiro uma foto Consigo ler Na verdade Agora não tem verso Vou tirar tudo junto de novo Não vai ter jeito Tirei duas fotos iguais Porque O que foi? Agora preciso de uma foto Segurando um documento Vocês querem mesmo? Não sei Aqui, ó Segura aqui Tirei uma foto Segurando o documento É muito moderno, meu Vamos lá Vou colocar meus sentimentos reais aqui De colocar um Né? Qualquer Aí você também coloca aí O seu real Tá bom? Por favor Vamos lá E ainda assim Nosso programa Programa de Nubank Rewards Rewards Pode ter o cartão Nubank sem ele Beleza Vamos ver os programas de pontos da Nubank Quero ativar o programa de pontos da Nubank Rewards Vou É O que que ele tem aqui? Benefícios de verdade Acumule pontos Qualquer viajo Serviços de redes digitais Simplesmente E transparente A cada um real gasto Você ganha um ponto Que nunca expira Então isso é muito bom Se nunca expirar É muito bom Vamos lá Para outra vantagem Viagem como e quando quiser Tu compra passagem Hospedagem É E depois os seus pontos Para pagar Para pagar o valor De sua fatura Interessante 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 Além de viagens Você pode usar os seus pontos Para pagar gastos De Uber Netflix I Food Amazon Aí tem outros Também Eu vou colocar Para experimentar Grátis Eu vou experimentar E depois eu também Falo para vocês O que que vocês acham Aí hein Vocês acham aí Vou experimentar Para vocês Experimentar grátis Então ó Eu vou colocar R$19 Que eu quero só primeiro Só para testar mesmo E depois de repente Faz sentido sim Mas eu acho que outras coisas São melhores ainda Eu também vou gravar Um vídeo Para você aí Vou definir a compra No cartão Aqui agora Vamos lá Vou calmar Se eu consigo Aqui no limite Porque Porque eu vou colocar Só Então é R$200 Que eu consigo No máximo Aqui Vamos lá Assine com o dedo Não se preocupem Em deixar perfeito Qualquer Beleza Vou assinar com o dedo Ainda aqui Agora Vamos lá Vou virar Só o celular Aqui de lados Para assinar Denis José Minha Bara Vral Ficou bom Finalizar Vou colocar Finalizar Também Aqui Pronto Cadastro Finalizado Agora vamos Checar as informações E teremos Uma resposta Até 5 dias Úteis Aí se tiver Tudo certo Eles começam A produção Do cartão E já me mandam Se você quer Alguma indicação Aí Deixa aqui embaixo Que eu indico Você também Depois eu só faço Umas perguntinhas Você cadastra lá E eu indico Você também Eu vou primeiro Vou primeiro aqui Vou sair da conta Então esse Foi um vídeo De abertura De conta Na Nubank Então vamos Resumir de novo Um meu amigo Me mandou Um convite E aí Eu fiz o cadastro Pelo celular Tudo aplicativo Rapidinho Rapidão Fiz ao vivo Vocês viram Vocês viram Aqui Porra Foi muito rápido Mesmo Eu acho Que vai chegar Bem rápido Também O cartão E assim Chegar o cartão Eu faço Um vídeo Explicando melhor Como funciona No conta E como funciona O cartão Também Da Nubank E se você aí Gostou Desse formato De vídeo Bem no detalhezinho Do detalhe Do detalhe Diga aqui Para mim Nos comentários Aqui Que às vezes É um passo a passo Meio chatinho De fazer E você tem dificuldade Olha aqui E fala Nossa meu Eu sou um mongolo Mesmo E é muito fácil É muito fácil Muito intuitivo Então eu fiz aqui Ao vivo Para vocês verem Se você gostou Desse tipo de formato Comenta aqui Para mim Por favor Se inscreve aqui No canal Também nesse Cantinho aqui Toca o tacarica Aqui ó Que em cima E dá um joinha Para nós Por quê? Porque isso é muito importante Para o canal crescer O canal que mais cresce Do Brasil Mas precisa aí De você também Para ajudar A gente chegar aí Buscar os grana Vamos chegar Vamos chegar E meu nome é Denis Miyabara Investir e coçar É só começar